Beijinho 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 Bom, pessoal, eu continuo com o Must aqui direto do Cucucaia, show 30 anos especial do Beto Barbosa. Estou aqui com a Kadija, ela que é do Guiné-Abissal, veio prestigiar essa noite de hoje, a primeira noite que ela prestigia o show do Rei da Lambada. Me conta, Kadija, como é poder estar aqui nessa noite prestigiando o Beto Barbosa? Estou me sentindo maravilhoso, porque essa é a minha primeira oportunidade com as minhas colegas, que eu trabalho com as minhas colegas da Messejana, no Hospital de Messejana, eu trabalho lá. Aí elas me convidaram para assistir o show e eu fiquei, quem é Beto Barbosa, quem é? Eu vou, eu vou. Aí eu senti aquela curiosidade, aí eu vejo com elas. Aí você veio e ainda dançou uma lambada no palco? Dançou e tenho oportunidade de dançar com ele, é coisa que eu tenho que vai me marcar na minha vida, graças a Deus. Agora me conta uma coisa, qual é esse diferencial do Guiné-Abissal para o Ceará e para o Brasil? Ah, tem muita diferença, porque povo brasileiro é povo alegre, povo que diverte muito, né? Lá também tem esse show, essas coisas, tudo. Aí eu gosto, mas não é de vez em quando, que eu trabalho também, eu estudo. Aí não tem essa oportunidade de ir sempre no show, mas hoje eu tive essa oportunidade com as minhas colegas do trabalho. O que você achou do rei da lambada, Beto Barbosa? Ah, eu achei show, gostei. E eu nunca, e eu ouvi só dança, lambada, 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 mas eu não sabia como é que é, né? Hoje, também a diferença, né? É mesmo a dança da Guiné-Bissal, mas que só lá chama de... Tem um negócio aí, é dança, tem uma coisa aí. Ah, esqueci, já fugiu. Mas a nome de dança é diferente, mas a dança é mesma, não tem nenhuma diferença. Bacana que você está aqui, prestigiando o nosso grande artista, o nosso grande parceiro. Parabéns a você e ao Guiné-Bissal e a sua presença nessa noite de hoje. Tá, obrigada, obrigada. Beijo. Sucesso. Tá, obrigada. Não saia do mancho, eu volto já. Não saia do mancho, eu volto já. Eu vou te ouvir, ou me botar-buro,ayan, vair o país de ante, eu vou você. Eu vou pedir, porque eu botar barata, eu vou pedir, porque eu botar barata, eu vou pedir, porque eu botar barata. Eu vou pedir, porque eu botar barata, obrigado. Um Show da primeira apresentação, obrigada. Eu vou te ouvir, porque eu botar barata, vou pedir. Onde você Ogá compara a apresentação, com ela, obrigada. Canta uma aqui pra mim, do Engage Canta